A cantora Elaine Martins, tem sido uma forte representante no cenário gospel pentecostal. Ela é famosa por usar aquelas roupas compridas, típicas da Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias. Mas desde que saiu da igreja do pastor Marco Pereira, começou a mostrar um lado que poucos conheciam. Recentemente, ela teve um ataque de estrelismo, durante uma apresentação em um evento, numa igreja em São Paulo. A cantora chegou a praticamente humilhar seus músicos durante a apresentação, alegando que a música estava um tom acima do habitual. Assista! O que está acontecendo? A gente não está se ouvindo? Ou não é? Ou não está certo? O que é que houve aí? O que é que está acontecendo? A gente não está se ouvindo? Ou não é? Ou não está certo? O que é que houve aí? O que será que aconteceu, Elaine? Que deselegante! Deixe seu comentário, clique em gostei e não esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Acompanhe o Fuxico Gospel nas redes sociais. Até mais!